Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, tô tendo aqui pra vocês, galera O início de uma série nova, sim, vamos começar uma série nova E hoje começamos Naruto C aqui no servidor da rede Dark, galera Sim, mano, eu fiz um vídeo aqui no servidor da rede Dark e muita gente pediu pra fazer uma série Então hoje eu vou tá começando a fazer uma série aqui no servidor da rede Dark E isso é muito legal, porque essa série todo mundo pode participar, galera Só vocês entrarem no servidor da rede Dark que eu vou tá lá gravando aí, vocês participam E quem não sabe entrar no servidor da rede Dark, eu vou tá deixando o tutorial aqui na descrição Pra vocês assistirem esse tutorial, que vocês vão conseguir participar do servidor da rede Dark, jogar e gravar comigo Então se você quer mais dessa série, já deixa o seu like, que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia Meio dia e 3 horas da tarde e 6 horas da noite pra você não perder nenhum desses vídeos E beleza, galera, vamos começar aqui sem enrolação Já estou aqui no servidor da rede Dark, como vocês podem ver tem uma mega galerinha E bom, galera, bom, como eu tenho a tag youtuber aqui, eu já vou chegar pegando o meu kit, galera Vocês vêm aqui e pegam um kit e se você for youtuber, você ganha esse kit ultimate Vou pegar o kit ultimate semanal e também vou pegar o meu kit diário, galera Não, o diário eu vou deixar pra pegar depois Mas beleza, estou aqui com o meu kit semanal E rapaziada, mano, esse kit semanal vai me ajudar muito Pelo fato de eu ser youtuber, então meio que eu tenho VIP Eu tenho várias formas, que é a do Rikododo Hagoromo e a Rikododo Madara, que é a mais forte Porém, eu não vou estar usando porque eu combinei com vocês de não estar usando essas formas e começar do zero Então o máximo que eu posso usar é o Byakugan Por que o Byakugan? Porque o Byakugan, ele é uma genkai inicial É só você vir aqui e falar com o outro nome da folha Clique em mim para instruções sobre os genkais Então você clica aqui e já fala, ó Você pode comprar, ó lá O Sharingan você pode comprar através de TP na Warp Orochimaru Muitos modos do servidor são liberados A partir que você desbloquear uma genk ao Sharingan E também com classe alta Para comprar o Sharingan, vai ter a Warp Orochimaru e fale com o Orochimaru Para comprar o Sharingan E o Byakugan você já inicia com o Byakugan desbloqueado Então como você pode estar vendo, a gente já começa com o Byakugan desbloqueado, galera E aqui também tem o carinha da Anbu Que ele dá um aviso que, deixa eu ver É... É, PLV5 serve para aumentar os status Separadamente PLV serve para mim promoções Então é, é isso, galera Bem, bem básico mesmo, tá Vamos ver se eu falar aqui com esse doido aqui Bem-vindo a Konoha O que que ele fala Tá, ele não fala nada, galera Bom, já que eu estou aqui em Konoha O que que eu quero fazer? Eu quero me tornar um ninja, galera E pra eu me tornar um ninja Eu tenho que fazer o Exame Genin Sim, eu quero fazer o Exame Genin Antes de tudo eu quero fazer aqui meu TP Vamos ver quanto eu tenho de TP Eu tenho muito TP, mano É, eu acho que status Dá pra ver o status, velho É... Acho que é meu... Não sei como é meu status Estatus Deixa eu ver Ah, beleza Tenho zero de dinheiro Meu status Vamos ver É, meu status é 0.16, né Tô bem fraco, galera Então é hora de eu ficar forte E vocês que jogam aqui no servidor da Reddark O legal é que vocês vão poder dar dicas, galera Então toda dica que vocês dão Eu vou estar aceitando, beleza Então comentem bastante Vocês que jogam no servidor da Reddark Porque, cara Eu quero me divertir muito Muito, 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 muito E eu tô falando com a galerinha da Black Com o Drunk Com o Crise Com o Veneno E provavelmente várias pessoas vão fazer série aqui nesse servidor A gente pode fazer um evento Fazer alguma coisa Uma Guerra Ninja Sei lá Então, bom, galera Assistem aí E o quanto mais vocês gostarem dessa série Mais eu vou fazer, galera Então, tipo É... A continuidade dessa série Vai depender do feedback de vocês, beleza? Então, bora lá Que eu quero fazer ainda o meu exame, velho Eu acho que é seguindo pra cá Porque como eu já joguei aqui nessa Konoha Eu sei que é seguindo pra cá E acho que é virando a esquerda Aí eu vou parar no exame Chunin Não, não No exame Chunin Meu Deus, mano Como eu fui parar tão longe Não, eu vou parar na Academia Ninja E na Academia Ninja, galera Que eu consigo me tornar Genin, velho Então, bom Onde é a Academia Ninja? Ai, velho Aqui é o Hokage Cara, será que eu me perdi mais uma vez, velho? Provavelmente eu me perdi, cara A Academia Ninja não é pra cá, velho Então, tipo Mano, eu preciso ir pra Academia Ninja, velho Caraca Será que eu perdi na Academia Ninja, velho? Que estranho Aquele ali é o sinal do shopping Como assim? Eu não me perdi Como é que esse palácio ficou tão longe? Mano, uma galerinha me trouxe aqui pra Academia Ninja, velho Olha que nada Por isso que eu falei, galera Vai ser muito legal jogar aqui no servidor Porque olha isso Vocês estão me ajudando, mano É muito massa E eu acho que aqui que é a Academia Ninja Então, bom Eu quero me tornar um Genin, velho Caraca Já pensou que massa me tornando um Genin? É aqui mesmo a Academia Ninja, né? Eu acho que é, velho Caraca Que massa, velho Eu tenho que falar com alguém pra me tornar Ninja Deixa eu ver Tá Vamos procurar, vamos procurar Caraca, mano Eu tô muito ansioso, velho Vou ser muito massa Será que é aqui? Calma, meu Deus Eu quero me tornar um Ninja Onde eu me torno um Ninja? Ah, ela é em cima Caraca Que massa, velho Vamos subir então aqui em cima Então O que é isso? A técnica secreta Não, eu não quero aprender a técnica secreta Eu quero me tornar um Ninja primeiro Tem que ser um passo de cada vez, né? Tipo, não tem como eu dar um passo maior do que a perna, velho Cara Então eu tenho que achar a Academia Ninja Galera Eu já joguei aqui nessa antiga Mas eu acho que o Silvio atualizou, mano Porque o que eu lembro A Academia Ninja não era aqui, velho Não, não era assim, mano Não lembro se era aqui Mas o que eu lembro é que ela Não era assim Eu tenho que Bom, eu lembro que eu tenho que falar com o Iruka, velho Será que ele tá pra lá? Acho que ele tá pra lá, velho Ah, certeza Deixa eu ver Ih, rapaz Onde ele fica, mano? Caraca, velho Onde ele fica, velho? Nossa, é pra cá, né? Não, não é pra cá Olha o Top Line Caraca, o Top Line, mano Caraca, como assim, velho? O Top, velho Caraca, mano Olha as ideias Bom, galera Eu acabei de descobrir que pra eu virar um Ninja é só dar um barro e evoluir Mas antes tem as Warps, tá ligado? Pra eu conseguir TP Então tem Konoha Gakure Caraca Ah, entendi, então Ah, aqui eu conheço, galera Caraca, então aqui eu conheço bem, velho Vamos ver aqui Farms Ah, mas então, né? O problema é que eu perco na farm mais fácil, velho Será que não tem umas farms mais fáceis do que isso, não? Deixa eu ver a farm 2 Cara, deve ser bem mais difícil, velho Muito fácil, fácil, fácil Cara, deve ser... Mano Eu tenho certeza que aqui é mais difícil, velho Bom, então eu vou voltar aqui lá pra Konoha, né? Caraca, vamos voltar pra Konoha e vamos dar um barro e evoluir, velho Barra... Calma aí Evoluir E vamos ver Você avançou pra classe Aprendiz Vamos lá Você avançou pra Aprendiz 2 Evoluir Aprendiz 3 E... Caraca, me tornei um genin, mano Nice, mano Caraca, mano Agora eu vou voltar como eu upo status, mano Como eu upo status Vamos ver Caraca, mano Que massa, velho Mano, isso que é muito legal jogar em servidor, mano Olha a galera me ajudando, mano Cara, eu tô muito feliz, velho Cara, eu tô muito feliz, mano Barra PLV Então vamos ver aqui Caraca, mano Olha isso Mano Pacote proteção Olha isso, que massa Força 5 forças 2 proteção 3 vida 5 forças 1 proteção 4 vida 3 forças 5 proteção Cara, eu vou ficar upando 1 Caraca, olha isso E aí Será que eu tô ficando mais forte? Será que eu tô ficando mais forte? Na real, acho que eu nem tenho status, mano Meus status Nossa, eu acho que eu nem tenho status, velho Pra ser bem sincero Status Cara, eu não tenho nem status, mano Só tenho TP, mano Cara, eu acho que eu tenho que Mano, deixa eu ver Meu TP É, eu ainda sou bem noob TP eu tenho muito, mano Eu não sei usar o TP, velho Cara, vocês vão precisar me ajudar demais Provavelmente agora vai ser a hora que eu vou perder, né Porque é o natural da vida, né Eu perder Vamos lá pro farm Vamos lá Barra PLA Na real já ativou, ó 40 de vida 5 de defesa 5 de força Cara, eu acho que tá dando certo, mano Tipo, literalmente acho que tá dando certo Vamos ver Cara, eu acho que tá dando certo, velho Cara, tá dando muito certo, velho Tá dando certo Olha a minha defesa ali, ó Olha a minha vida subindo Cara, tá dando certo Eu achei que não tava dando certo Mas tá dando certo Caraca, velho Nossa, que massa, mano Bom, vou tentar pelo menos derrotar um ninja Agora que eu tenho 100 de vida, pelo menos, né Então vamos lá É Barra PLA Vamos Biakugan Tá Eu tô de Biakugan? Tô, tô de Biakugan Ai Missão fácil Hanabi Vamos dar um Barra Luzon, né Barra Luzon, velho Beleza, vamos Hanabi Vai Caraca, quem aí? Nossa, velho Caraca, mano Eu achei que eu tinha perdido, velho Eu tenho trauma, velho Eu tenho trauma de perder, mano Vamos lá Zetsu Vamos ver Cara, eu vou derrotar o Zetsu muito fácil também Não, já não é tão fácil Já é 150 50, mas não é tão fácil, velho Tá, vamos lá Eu vou tentar derrotar todos, mano Konohamaru Só tenho muito HP, velho Vamos, Konohamaru Na outra vez eu perdi pra ele, velho Calma Nossa, ele tem muita vida, velho Ele tem muita vida, velho Beleza, mas eu acho que eu consigo ganhar dele Cara, eu acho que eu consigo ganhar dele Mas, tipo, Konohamaru também eu acho que é o último que eu consigo ganhar, tá ligado? Isso se eu conseguir ganhar Mano E Konohamaru? Caraca, Konohamaru Cara, eu vou ter que fazer Bater fire click em você, Konohamaru Caraca, mano Mano Konohamaru já é mais forte, galera Então eu tenho que me upar mais Konohamaru já é bem mais forte, velho Nossa Meu Deus, eu não quero morrer Não 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 Calma Vai, Konohamaru Por que você não tá perdendo vida? Meu Deus, ele perde bem pouquinho de vida, velho Ele perdeu um pouquinho de vida Calma Nossa Já era, já era Konohamaru Eu ganhei, né? Tá, eu ganhei Ah, eu ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei A princípio ali no chat Ganhei 200 de TP, mano Caraca, eu achei que eu ia perder, mano Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não, calma aí Vamos encerrar de uma forma bonita, né? Pronto Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica o botão de gostei Se não for inscrito Inscreve-se no canal Ativa o sininho Então, vocês terem a gente por dia Meio dia, três horas da tarde Seis horas da noite E, galera, comenta Se você quer a continuação dessa série Deixa muito like Porque se essa série Só vai continuar Se vocês realmente gostarem Então, tudo depende de vocês, galera Tudo depende de vocês Então, é isso Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha 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 Fui, rapaziadinha